ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Corpo de menino que morreu depois de cair em Igarapé, no Alvorada, é sepultado na capital. Mais de 300 mil pessoas são vacinadas contra a influenza em Manaus. Reunião que definiria dissídio dos rodoviários é adiada para semana que vem. Órgãos de defesa do consumidor vão tentar anular em Brasília o reajuste da tarifa de ônibus. E ainda, casos de estelionato preocupam a polícia da capital. De janeiro pra cá, 51 suspeitos desse tipo de crime foram presos. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Foi sepultado hoje o corpo do menino que morreu depois de cair em Igarapé, ontem, no Alvorada, zona centro-oeste da capital. O corpo do menino Guilherme Guerreiro, de 7 anos, foi velado nesta quadra de esportes, no Alvorada. Familiares e amigos fizeram homenagens. Essa dona de casa, amiga da mãe, desabafou. Tem que tomar providência, prefeitura, pelo amor de Deus, gente. Olha o que aconteceu. Isso não é o primeiro caso, não. Isso é o segundo caso. Daniel foi quem tentou salvar o garoto assim que ele caiu no Igarapé. Pulemos dentro da água pra ver se a gente conseguia segurar o mesmo corpo, né. Que eu acho que quando ele caiu, ele já foi batendo a cabeça dele, que ali é cheio de ferro, de coisa. E como não tem nenhuma proteção, ele passou direto. Segundo os moradores aqui da área, foi exatamente nesse ponto que tudo aconteceu. O menino passava, chovia, a correnteza era muito forte, ele acabou escorregando e caiu no Igarapé. Foi nessa sarjeta que fica quase no mesmo nível da calçada da ponte. Ela foi feita para escorrer a água da chuva direto pro Igarapé. Não há grade de proteção e sequer tampa. Do outro lado, mais problema. Bueiro destampado. Eu fico abalada, abalada mesmo, porque a gente se põe no lugar da família, né. A família tá muito triste. A tragédia chocou o bairro. Na escola onde o menino Guilherme estudava, não teve aula hoje. A morte dele foi parecida com a de André, de seis anos, num mutirão, que caiu em um bueiro também durante a chuva no mês passado. O corpo de André ainda não foi liberado e continua no Instituto Médico Legal. Já o de Guilherme foi sepultado hoje à tarde. A polícia prendeu um homem com 45 quilos de drogas, entre cocaína e maconha. Foi durante uma operação de combate ao tráfico aqui na capital. A droga estava na casa de Rafael Silva, o gordinho, em Flores, zona centro-sul de Manaus. Com ele foram encontradas uma espingarda, munições, além de granadas. O Rafael ia fazer uma entrega ontem, seguimos ele, ele não conseguiu fazer a entrega. No retorno à casa, nós fizemos a prisão dele e conseguimos fazer a apreensão de uma grande quantidade de drogas. Durante a operação, mas no Amazonino Mendes, na Zona Norte, a polícia prendeu o Rilei Álvares, conhecida como Moranguinho. No local, foram apreendidos 350 pinos de cocaína, além de várias porções de entorpecentes. Ela já tinha sido presa duas vezes por tráfico de drogas. Nós começamos a monitorar a Moranguinho. Ela tem um bar no inferninho, dentro do mutirão, e esse bar servia como ponto de tráfico. E para nossa surpresa, nós conseguimos detectar que ela não só é uma traficante, ela é o braço direito do comando do bairro do mutirão. Isso para a gente é muito importante, porque era um elemento que a gente já vem investigando há dois anos atrás, desde a época da DEP. Os dois já foram encaminhados a presídios aqui da capital. Mais de 300 mil pessoas já se imunizaram contra o vírus influenza, a maioria idosos. Manaus atingiu mais da metade da meta de vacinação. Vacina é sinônimo de cara feia? Mas nem tanto assim, né? Não sentiu nada? Você é muito valente, sabia? A campanha contra o influenza mal começou e as unidades básicas de saúde estão assim, cheias de pessoas do grupo prioritário atrás da vacina. Mamães buscam a dose para os filhos. Esse é o caso da Miriam. A Milena tem um aninho e já ficou com gripe na semana do aniversário. Por isso, ela não perdeu tempo. Essas doenças que estão dando por aí, tem que dar vacina nela em dia. Eu gosto de deixar tudo em dia, a vacina dela. A gente faz as prevenções, procura estar sempre acompanhando o médico para ajudar. Mais de 300 mil pessoas do grupo de risco já se imunizaram contra doenças do influenza, como H1N1, H3N2 e o tipo B do influenza no Amazonas. Um terço da meta em todo o estado. No centro de atenção do idoso, muita gente aguardava o atendimento. Todo ano eu tomo. Eu não adoeço, não tenho gripe, não tenho nada. Tenho saúde. Os idosos são os que mais procuram a vacina. Só aqui no Caymmi, foram 60% da meta atendida. Cerca de 624 idosos. Nós temos um balanço de 35% de cobertura no nosso estado. Nós já temos mais de 305 mil pessoas imunizadas. É claro que isso são dados até do dia 30. Nesta semana ainda não foram inseridos os dados. Além dos idosos, outras pessoas do grupo de prioridades são atendidas por aqui. O seu Raimundo, de 62 anos, sabe como é difícil ficar doente nessa idade. É difícil porque demora, né? É uma hora de 8 a 10 dias para você ficar curado, né? Quem não está no grupo de risco e quer se imunizar, pode procurar a vacina na rede particular. Em média, a dose custa 120 reais. Mas quem está entre as prioridades, não esqueça. A campanha vai até o dia 20 de maio. Foi lançada hoje a primeira Olimpíada Amazonense de Matemática. A competição quer incentivar os alunos da rede pública de ensino a criar gosto pelos números. A Cláudia tinha dificuldade em aprender a disciplina, mas hoje a história é diferente. Antes eu tinha muita dificuldade, aí eu comecei a fazer reforço de matemática, aí eu comecei a gostar mais, pelo fato de eu entender mais. A matemática é uma matéria diferente das outras, porque não é aquela coisa decorativa como as outras matérias como português. As alunas são do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Senador Petrono Portela. A expectativa da Secretaria de Estado de Educação é de que 100 mil alunos dos ensinos fundamental e médio participem da competição. A intenção é que muitos desses estudantes deixem de achar que esses números na lousia sejam um bicho de sete cabeças. É porque ainda tem muitos que fogem das contas. A Ana, por exemplo, prefere língua portuguesa. Nunca tive muita facilidade com contas e eu sempre tive maior facilidade na língua portuguesa. A Adriane conhece bem essa resistência de alguns estudantes com a disciplina. Ela é professora de matemática há pelo menos dez anos. Continua uma certa dificuldade na maioria dos nossos alunos. Não podemos generalizar e dizer que são todos, mas a grande maioria sim, tem muita dificuldade em matemática. As crianças, os jovens, os adolescentes possam ter o prazer de estudar matemática, possam observar que matemática é feita para a vida e que matemática está em todo lugar. A rejeição com a matemática tem motivo, mas a Olimpíada pode ser um bom começo para mudar essa realidade. A partir de hoje, os estudantes já podem fazer a inscrição para a Olimpíada pelo site da Seduc. Nós teremos três fases dela, uma fase feita na capital, outra fase feita nas coordenadorias e uma segunda fase com todos os campeões, tanto da capital como do interior, feita aqui na capital. A competição será dividida em quatro níveis. Os vencedores vão ganhar medalha e de quebra uma vaga para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. No ano passado, o amazonense Yuri Macedo ganhou a medalha de ouro e outros 76 estudantes do Amazonas foram premiados. Dois homens ainda não identificados foram executados ontem à noite no Francisca Mendes, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, quatro homens chegaram em um carro. Dois deles desceram e atiraram nos outros dois que estavam dentro do veículo. Foram sete disparos. Três acertaram as vítimas. A polícia ainda procura pelos suspeitos. Daqui a pouco, há confusão na Câmara de Parintins depois do afastamento de dois vereadores. E ainda, casos de estelionato na capital preocupam a polícia. Já, já. Música